Jesus, Jesus, nosso Senhor Eu vou deixar-me guiar E me abandonar o Teu querer Preciso fazer a Sua vontade em minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Amado irmão, amada irmã, que alegria estar na sua casa, na sua vida Com o programa A Poder de Deus Evangelizar é Preciso Que bom, família da obra Evangelizar, gratidão eterna Por fazerem parte da nossa história E serem alimento de Deus Na vida de tantos que rezam pela TV Evangelizar e pelas nossas redes sociais E se você quer fazer parte da nossa família Pega o seu telefone e liga agora mesmo 4132216060 Das 8 às 23 horas Você fala com a nossa central de atendimento do associado Você não vai falar com máquinas Você vai falar com pessoas E você pode esclarecer Como se tornar família da obra Evangelizar 4132216060 Ou acesse aí o nosso QR Code E venha fazer parte da nossa família Quero convidar você também a acessar Através das nossas redes sociais Toda a nossa literatura Tudo sobre o Senhor Jesus das Santas Chagas O nosso novenário Também o devocionário O texto, a capelinha Tudo quanto você precisa Também dos livros Das canções de Padre Reginaldo Manzotti É uma outra maneira de você ajudar a obra Evangelizar E você que está na TV Também pode baixar aí E ensinar as pessoas baixarem O aplicativo da obra Evangelizar Ou nos seguir pelas nossas redes sociais Facebook, Youtube .com.br TV Evangelizar Oficial Participe de toda a nossa programação Em qualquer horário Vai compartilhando Vai dando um like aí Convidando outras pessoas Também para evangelizar E se você quiser ajudar A missão A poder de Deus Também acesse as nossas redes sociais Participe Dos nossos combates espirituais Toda a primeira e segunda quinzena Tudo irão nisso Puldar Oficial Facebook, Youtube, Instagram E você pode baixar o aplicativo Da obra Também da missão A poder de Deus Se tornando Aí um assinante Mensal Ou anual E nos ajudando Na evangelização A restaurar famílias E a partilhar Essa graça De um novo Pentecostes Pode também nos ajudar Através do nosso site Ou da nossa loja virtual Loja.ironispudaro.com.br Tem todos os nossos livros As nossas camisetas Os textos Tudo para você evangelizar Junto conosco Mas eu quero que você pegue O seu telefone Que você ligue para nós agora 413221 Se torne um associado Da obra evangelizar Já quero acolher aqui Maria Socorro Fernandes Ela que é de Barbalha No Ceará Também a Patrícia Cis Nascimento De Sabará Minas Gerais E lá de Sanharó Em Pernambuco A Maria Clauci Lopes De Almeida Santos Daqui a pouquinho Junto com o teu nome Junto com o teu pedido De oração Nós vamos juntos A Mãe de Deus E as relíquias dos santos Para interceder Pela causa impossível Enquanto isso Vamos cantando Celebrando essa graça A oração O amor A graça de cura de Deus Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for Senhor E eu quero acolher Aqui da missão Hoje o nosso ministério Carlos Bem-vindo Viu irmão? Obrigado Até onde você vai seguir Viu? Até onde o Senhor Me enviar Oh glória a Deus Marcelo Bem-vindo Alegria Mais um programa Zaire Graças a Deus Unidos em oração E hoje vamos falar Desse tema Marcelo Livres É que Cristo Nos libertou Para que sejamos Homens e mulheres Livres Aleluia Graças a Deus Ele deu seu sim Na cruz por nós Ele derramou seu sangue Para que a humanidade Dele Toda pudesse ser livre Nesse amor E nos deu o Espírito Santo Não nos deixou órfãos Eu vou até o Pai Mas deixarei o Espírito Santo E disse mais Onde o Espírito está Aí está a liberdade Olha só o que a Beata Helena Guerra Nos ensina A partir desse tema Ela diz assim A novena do Espírito Santo Não deve fazer apenas Como uma preparação Para a festa Do Espírito Santo Em Pentecostes Mas quando temos Maior necessidade Das suas luzes Para Não errar Em coisas Tão importantes Eu faço essa novena sempre Eu te convido Faça essa novena E se você quer participar Aqui do programa A Poder de Deus Manda seu pedido de oração Apoderdedeus Arroba gmail.com Manda o seu testemunho O nosso pedido de oração Diz assim Estou lidando com uma situação De doença Minha família Ivânia Maria Silva Está com depressão Profunda Me ajuda Em oração Por ela E pela família Dela Moro em Campinas Sou Ivanice Maria da Silva Ivanice Nós vamos colocar O seu pedido Aqui diante do Senhor Mas eu quero trazer Aqui o testemunho Que chegou para nós Através do nosso e-mail Dizendo Estava rezando com você E você profetizou Que um casal Que estava querendo Engravidar E que a esposa Estava rezando Na live E o esposo Dormindo Ainda naquele mês Receberiam a notícia Da gravidez E realmente De dor De dor De sofrimento Para que Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria De Santo Padre Pio E da Beata Helena Guerra Todos esses pedidos Que estão chegando Até nós Se transformam Em benção Em graça Em cura E libertação Oria cantará Labaria Labaria Labarala Labarala Espírito 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 Santo De Deus Espírito 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 Que pelo fogo do Espírito Seja dissolvido toda maldição Toda noite a paz Vem controlar Todo meu ser Vem dirigir O meu viver Diga pra Deus O meu pensar O meu falar O meu sentir E o meu agir Espírito 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 Santo de Deus E solta a tua voz Obrigado Senhor Porque Tu estás tocando Sobre um jovem De 18 anos de idade Que foi mandado embora Do emprego Uma humilhação muito grande Porque estava com feridas Com câncer de pele E Ele foi mandado embora Da empresa Por causa desse câncer E você filho Estava pedindo a tua cura Deus está te curando da cura Deus está te dando a cura Do câncer Mas Ele está também Devolvendo um trabalho Ainda nesses dias A tua pele A tua pele volta ao normal E você vai começar A trabalhar E será muito bem sucedido Nesse novo trabalho Tome posse Da graça de Deus Oria cantar Oria cantar Oria cantar O Senhor está libertando Você mulher Estava com câncer Do teu filho Uma cura Que há mais De seis anos Você faz Quiliterapia Os médicos Já se tinham Desenganado E eu vejo hoje O Senhor Derramando sobre você A graça Você voltou Para a igreja Há pouco tempo Pela tua dor E hoje O Senhor Concede A cura total Desse câncer Louve Bendigo Deus está tocando Poderosamente Também sobre uma família Vocês oram Diante de uma filha Que foi violentada Sexualmente E está grávida E vocês estão Num processo Terrível De medo De que decisão Tomar Tomem a decisão Da vida Um erro Não pode Ser fator De outro erro O amor É maior E essa vida Que está É amor É Deus Que está presente É vontade De Deus Claro Tem toda a dor Da filha Tem toda a dor Da humilhação Mas Deus vai trazer Tantas bênçãos Para vocês Essa criança Que virá Será uma fonte De milagres E a prova É que você Pai Que seria o avô Da criança Está com câncer De próstata E hoje Deus está te curando Desse câncer Você também Você com diagnóstico De miomas Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Em socorro Daqueles que agora Estão ligando Daqueles que agora Estão mandando E-mail Até o programa Poder de Deus Aqui na TV Evangelizar Vem realizar Esse milagre Senhor Bendito seja Meu Deus E você pode ir ligando Para nós 4132216060 Lembre Essa obra Precisa da sua ajuda Faça parte Da nossa família Seja um associado Da obra Evangelizar Mas também Mande o seu pedido O seu testemunho Apoderdedeus Arroba Gmail Ponto com Ou ligue 4132216060 Nós vamos Para o nosso intervalo E já voltamos Com o programa Apoderdedeus Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus 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 Liberta-me Liberta-me Senhor De todo Sentimento De incapacidade Liberta-me Senhor De toda Depressão De toda Ansiedade De toda Angústia De morte Vem trazer O livramento De todos Os perigos Vem afastar De nós Todas as Catástrofas Vem nos livrar Da divisão Da perdição Da condenação Senhor Liberta-me Canta Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Amados irmãos Jesus Jesus é esperança É para que sejamos homens e mulheres livres Que Cristo nos libertou Ficai portanto livres E não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão O nosso primeiro Papa O nosso primeiro Papa São Pedro Na sua primeira carta também vai dizer assim Jesus é a esperança da libertação Colocai toda a vossa esperança Na graça de que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer Esperar Esperar Para sermos livres E inteiramente A palavra Esperançar Estimular Animar-se É isso que nós precisamos Acreditar que somos homens e mulheres livres Esperar essa graça do batismo no Espírito Esperar essa vida nova de Deus em cada um de nós Ninguém tira a sua esperança Se você praticar Lembrar Ninguém vai tirar a sua esperança Porque o Espírito de Deus está em vós E é para que sejamos homens livres Que Cristo nos libertou Portanto Ficai alertas Firmes Não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão Jesus vai falar no Evangelho capítulo 10 Versículo 9 e 10 Entrar Sair Encontrar Pastagem nova Muitas vezes nós ficamos comendo como filho pródigo A lavagem dos porcos Quando Deus tem banquetes Quando Deus tem grandes graças a nos conceder Muitas vezes ficamos prisioneiros no mundo da escravidão Do desejo da carne Do desejo de um vício De uma falsa doutrina Quando nós temos o mundo inteiro Não enxerga bem Aquele que se sente prisioneiro Apesar de detectar vultos Graus Mas não enxerga Assim é a ovelha Quando Jesus fala Aqui nesta parábola da ovelha Ele está dizendo que eu e você Precisamos estar nele E o que nos enche O que nos preenche É a graça Do batismo No espírito Na guerra Quando a esposa E os filhos sabem Ou vem Um sobrevivente na rua Na fome Quando um irmão Vê Uma De tantas instituições Que ajudam Como a missão A poder de Deus Como a obra Evangelizar Ele vê Esse Deus que vem Esse pastor Que vem socorrer Essa ovelha Esse pastor Que vem dizer Tu és livre Eu te libertei Você não precisa mais Ficar prisioneiro Desse mal O que precisa Para esperançar Precisa acreditar Precisa confiar Você precisa confiar Nessa graça de Deus Como você está Govara Como você está A esperança É uma virtude Teologal Você está desanimado Você está prostrado É para que sejamos Homens livres Que Cristo Nos libertou Você não pode Car prisioneiro Desta opressão Dessa desesperança Dessa insegurança Desse mal Que você está vivendo Você precisa Abrir o teu coração E deixar O poder A unção A graça De Deus Em te reinar Meu irmão Minha irmã Quando a gente Se abre A graça Do batismo A graça De um Pentecostes Novo A gente se abre Aos carismas Aos sinais Aos milagres Se a gente Se a gente olhar A comunidade Primitiva Aqueles homens Estavam prisioneiros Pedro Mesmo tendo vivido Toda a experiência Que viveu Dos milagres Da cura Da sua sogra Estava prisioneiro Negou três vezes Jesus Mas quando o Espírito Santo chegou Aquele Pedro Desesperado Medroso Aquele Pedro Que tinha negado Agora cheio De esperança Vai começar A denunciar O pecado E dizer Aquele Cristo Que vós matasse Que vós crucificasse Ele está vivo Ele ressuscitou Arrependei-vos E convertei-vos Dos vossos pecados É para que sejamos Homens e mulheres livres E uma das graças De grande libertação É o sacramento Da confissão Você tem confessado Frequentemente A confissão É um exorcismo Para o inferno Jesus vai dizer A Santa Faustina Meus irmãos Que você não pode Nem escolher O sacerdote Para confessar Porque ele está Oculto naquele Que está ali No confessionário Te esperando Naquele momento Que você chega Portanto não é Confessar com quem Te entende É confessar Com a graça Do propósito Da libertação Do ser livre Da esperança De que Deus Vem em socorro Dessa ovelha ferida Deste filho Que estava fora O pai espera De braços abertos Faz um grande banquete E dá a ele Toda a graça Do milagre Toda a graça Da cura Foi tão lindo Eu encontrei uma mulher Que testemunhava Que ela foi Num dos nossos Encontros E ela Estava prisioneira Do ódio Ela estava com ódio Até de Deus Porque o seu filho Estava na cadeia Preso injustamente E durante o momento Da oração Diz que Deus Deu a palavra Você que veio aqui Desesperançada Deus ressuscita A esperança E vai libertar O teu filho Da cadeia Quando ela chegou Em casa Do retiro O filho Estava voltando Para casa Porque tinham descoberto Que ele era inocente E ela No outro retiro Vai gritando Louvores Agora eu e minha família Somos livres Porque Cristo Nos libertou Se Cristo Nos libertou Verdadeiramente Ele verdadeiramente Nos libertou Então nós precisamos Ser livres Não podemos mais Ficar presos A vida velha Comendo lavagem Dos porcos Presos aos espinheiros Se enchendo Se enchendo de feridas Precisamos Ser livres Porque o Espírito De Deus Habita em nós Canta agora E pede esse teu milagre Essa tua cura Com fé Se Cristo Se Cristo me libertar Verdadeiramente Livre serei Se Cristo me libertar Diga pro teu Deus Liberta Deus está libertando Você das drogas Senhor Jesus Deus está libertando Você do adultério Senhor Jesus De uma sexualidade Desordenada Deus está libertando Você desse pânico Dessa opressão maligna Deus está libertando Você dessa tristeza Senhor Jesus Receba o teu milagre Receba a tua graça Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus O Senhor está curando Você que estava Com uma infecção Generalizada Hospitalizada Confirma E pela medicina Os medicamentos Antibióticos Não faziam efeito E você reclamava Você está pedindo Por essa pessoa Que está enferma Hospitalizada E vocês verão O milagre Diante dos teus olhos Para a honra E glória do Senhor Porque Cristo te cura E te liberta Deus está tocando Também Uma pessoa Você se sente Como se estivesse Prisioneiro De uma camisa De força Você está Todo travado Travado Deus está te libertando Agora Pode abrir Seus braços Veja que aquilo Que você já não podia Movimentar Do teu corpo Você pode Movimentar Agora Também você Mário Que está Prisioneiro De uma depressão Fechado Fechado Num quarto Já há meses Sem se comunicar Com ninguém Nem as pessoas Da sua casa Você quer ver Elas tem que Bater na porta Para deixar comida Que nem comer Você tem conseguido Ultimamente Mas você está Agora orando Aqui no programa Poder de Deus Mário Deus está te libertando Dessa depressão Desse pânico Desse mal Que te levou A esse caos Que você estava vivendo Oria cantar Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Pede Pede o teu milagre Pede a tua cura Liberta-me Senhor Jesus Deus está tocando Uma pessoa Você está com câncer Em várias partes Do corpo E no início Do programa De hoje Você se tornou Associado da obra Você ligou Para a nossa Central de atendimento Do associado E você Não pediu nada Você fez isso Até mesmo Por um cargo De querer ajudar A evangelizar Pensando que a sua vida Estava chegando ao final Mas Deus está Te curando Milagrosamente Esse teu gesto De evangelizar Alguém De proporcionar O milagre De alguém Foi o teu milagre A tua cura E você irá Ao médico Nesses dias E em nenhum diagnóstico Esse câncer Vai aparecer Oria cantar Alabará Senhor Nós te louvamos Nós te bendizemos Adorado seja Glorificado seja Senhor Obrigado Senhor Por tanta cura Por tanta libertação Obrigado Carlos Deus abençoe Viu? Amém Obrigado Marcelo Deus abençoe Amém Obrigado a você de casa Lembra essa obra Olha faça como essa pessoa Que foi curada do câncer Ligue agora mesmo Se torne um associado Da obra Evangelizar 4132216060 Venha fazer parte Da nossa família Sua ajuda Faz a diferença Conquiste outras pessoas E se puder Ajudar a missão Ao poder de Deus Entre nas nossas redes sociais Participe dos nossos combates Baixe o nosso aplicativo Porque obra evangelizária Precisa E missão A poder de Deus É uma só Obra É a obra Do Senhor Jesus Das Santas Chagas Deus te abençoe Até o próximo programa A poder de Deus Estivemos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Liberta-me Senhor Jesus Senhor Jesus Obrigado Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe